Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emy e hoje eu queria mostrar uma coisa para vocês, ensinar uma coisa para vocês que eu chamei de Fast Travel, que é basicamente uma maneira rápida de você conseguir ir de um lugar para o outro, de uma dungeon para outra e tal, aqui no mar, por exemplo, isso aqui é de um lugar para o outro, aqui ó, por exemplo, estou aqui no Cluster Castle, quero ir lá para o Icola Lake ou ir direto para o Lugogor Cannon e por aí vai. E é uma maneira que eu só fiz com Ranger, na verdade, porque o único personagem que eu tenho, sei lá, acima de 30 mais ou menos é só com Ranger, então só com Ranger, por enquanto. E, bom, existem algumas técnicas, várias maneiras de você fazer isso com Ranger. O primeiro, a primeira técnica é utilizando o Hang Glider, igual eu ensinei para vocês, onde você basicamente pula, usa o Hang Glider e dá o Retreat, que é a segunda skill. Nossa, tem até uma travada aqui. Retreat! Sai voando like a boss, pronto. E se você aumentar muito, inclusive, deixa eu ver aqui, aumenta até o 20, se você aumentar o 20, Hang Gliding já está ótimo. Justamente para não acabar, você não acabar voando longe demais, o mapa não carrega. Infelizmente comigo isso acontece o tempo inteiro, né, foi uma falha até. Mas dá para repor os pontos, então tudo bem. A segunda maneira, utilizando o patch, você também tem que upar aqui o Riding, tá? O meu está no 30, aqui eu parei de upar no 30, eu comecei a upar só a vida do patch agora. E já é suficiente aí para você conseguir correr em uma velocidade muito boa com ele, ó, vocês podem ver, velocidade muito boa. E você dá um burst nisso, utilizando o Retreat do Ranger. E a terceira skill, quando você está usando o Scout como especialidade, tá? Você precisa, se não me engano, eu começo com o Sniper, você vai lá no NPC na cidade, muda para Scout, tá? E o que isso faz? É habilita a terceira skill dele, que é a terceira skill, é o Scout Swiftness. Que eu recomendo vocês não utilizarem no multiplayer, porque isso faz o server cair, tá? Só para avisar. Ele basicamente faz isso aqui, ó. A gente dá um speed, tá? Você, então, upa um pouco dessa skill. E você já vai ter uma grande velocidade, combinando com o Riding do seu patch, tá? E utilizando, então, por fim, o Retreat, vocês vão... Opa, deixa eu fazer aqui que eu ia perder vida. Porque eu ia cair em um lugar, digamos, alto. Então vamos lá, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Vou dar um Retreat só para vocês terem uma noção, ó. A distância que você vai, tá vendo? Então é basicamente isso. E além disso, enquanto você estiver utilizando tanto o Retreat como o Swiftness, você precisa sempre apertar o espaço na hora que ele bater no chão para ele ficar quicando. Isso vai fazer com que ele mantenha a velocidade, pelo menos até acabar o Swiftness, tá? E se você tiver um level decente de Retreat, você... ele vai... o cooldown, né? O CD vai carregar rapidamente e você vai poder sempre ficar utilizando, utilizando, utilizando. Bom, deixa eu mostrar então para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo andar um pouquinho de... Talvez eu até tenho que colocar um pouco de zoom aqui. Bom, enfim, vamos lá. Vou utilizar aqui. Deixa eu passar dessa parte aqui, que aqui está meio escuro. Ok, então vamos lá. Ixi, está cheio de caverna aqui. Não sei se vai dar certo. Bom, vamos lá. Já dei o Swiftness. E fui. E você vai indo até você bater e, enfim, zerar todo o seu Speed. Vamos continuar então, ó. Você vai indo e indo. Você vai para qualquer lugar muito rápido. Deixa eu só carregar o Swiftness de novo. Vocês vão ver a diferença. E com isso, se você combinar as duas Skills, mais o Riding. Deixa eu carregar de novo o Swiftness. Vocês vão ir tão rápido que o mapa também não vai carregar. É a mesma coisa com o Hang Glide. Então, são duas maneiras que você sempre chega no limite do mapa. É claro que isso depende muito do seu computador. Mas a minha máquina, a que eu montei, é relativamente boa. E mesmo assim, sempre trava. Entendeu? Então, provavelmente, para vocês, com certeza, vai travar também. Deixa eu... Pronto, já carregou o Swiftness. Vamos lá então. Já dei o Swiftness e Retreat. Vocês vão a qualquer lugar assim. Inclusive, vocês pulam muito alto. Precisa tomar cuidado para não acontecer isso que acabou de acontecer. Inclusive. Mais uma vez. Opa. Entra aqui no buraco. Vamos no milhão. Tranquilamente. Se vocês apertarem o espaço no lugar certo, ele não vai perder muita velocidade. Opa. Usa Retreat de novo. E vai indo. Não para. Vocês conseguem atravessar o mapa, um bioma inteiro, assim, muito fácil. Isso é muito bom para ficar farmando nos bosses, nos castelos. O mapa começou a dar uma travadinha. Já usei de novo. E por aí vai. O mapa vai dar loading agora. Please wait, exatamente. Isso porque você, sempre quando chega no limite, acaba dando um please wait para ele conseguir carregar e tudo mais. Além disso, você também pode combinar, por exemplo, se você está... Deixa eu carregar mais um pouquinho o mapa. Enquanto você está nessa velocidade, você pode, por exemplo, caso você perca a velocidade, você pode simplesmente sair do pet no ar. Você simplesmente sai dele. E já vai no Hanglide, no mesmo lugar. Porque isso que você está fazendo até agora, isso não gasta estamina. Então você vai até o infinito, praticamente. Tá? Então, vamos continuar aqui o caminho, ó. Ó, vocês veem que... Vocês podem ver, ó. Com o Swiftness e o Retreat, você acaba indo muito rápido. Deixa eu carregar o Retreat de novo, vocês vão ver. Aqui, ó. E já vai no Hanglide também, se você quiser. Aí, no Hanglide, você sempre tem que ir um pouco mais devagar, obviamente. Porque é muito rápido e o mapa, ele sempre vai parar de carregar. Deixa eu voltar aqui com a Slime. Pink Slime. E, bom, cheguei na cidade. Esse caminho é bem legal, cara. Poxa vida. Penei que o mapa não vai carregando totalmente. Chegamos em Durala City. E... Bom, é isso aí, então, pessoal. Eu só queria trazer esse vídeo aqui. Só para mostrar um pouquinho para vocês. Dessa técnica aí, para vocês conseguirem ir para os lugares bem mais rapidamente. Tá? Inclusive, tem um Robin aqui. Vamos lá. E... Bom, vamos andar mais um pouquinho. Só para mostrar para vocês. Deixa eu sair daqui. Opa! Travei. Ó, mesmo travando, ele continua com a mesma velocidade. Deixa eu só carregar o Retreat ali. Aí, já acabou o Swiftness. Ó, se você aperta no lugar certo... Ó, apertei no lugar errado. Então, ele já perdeu a velocidade. Se você sempre apertar no lugar certo, você sempre vai ir muito alto e muito longe, tá? Aí, ó. Eu acertei. O mapa vai carregar daqui a pouco. Aí, opa, comecei a perder velocidade. Ah, não. Acho que não vai dar certo e tal. Eu vou... Quero ir voando. É, quer voando? Então, vamos voando. Só que o mapa vai carregar. Vai dar loading a qualquer momento. Ou não. O mapa carregou ao mesmo tempo. Aí sim. E principalmente em montanhas. Se você tá vendo que tem montanhas na sua frente e você tá pulando que nem um macaco no seu pet, o que você faz? Já sai do... Olha só, Crabs. Você já sai do pet e já vai no Hang Liding. Você pode, na verdade, até fazer isso sem o pet, tá? Tudo isso que eu falei. Mas com o pet é mais rápido por causa do Riding. Você combina as skills. Deixa eu só matar esses Crabs aqui. Mais Peter também. Ok. Uma slime só chegou agora, coitado. Tem mais um Crab ali. Entrou mais um aqui. Provavelmente vai ter alguma... Ah, ele achou outro lago. Carta Lake. O boss do lago é sempre... Pelo menos pra mim. Toda vez eles droparam algum item interessante. Né? Bom, pessoal. Então, foi só esse videozinho rápido. Aqui pra mostrar pra vocês o Fast Travel. Pra quem joga de Ranger. Você realmente chega em outros lugares, assim, absurdamente rápido. Eu sei que provavelmente existe algum tipo de maneira aí pra fazer com outros personagens. Mas eu ainda não parei pra ver mesmo, tá? E é só pra vocês terem uma ideia, ó. A cidade tá aqui. Eu tô aqui, ó. Eu corri essa distância inteira aqui em segundos, assim, sabe? É muito rápido. Tá? Então isso já ajuda muito pra quem joga de Ranger. Pra vocês ficarem farmando aí nos boss. E farmando as pedrinhas também. As spirits e tudo mais, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. Não percam os próximos videos. E até o próximo video. Valeu. Até mais. Tchau. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri